Música Essa aqui é a traseira da caixa d'água, tem essa viga E o telhado vem dessa mureta pra baixo E com a descida aqui pro lado direito Aí aqui vem uma máquina Entra aqui embaixo do tijolo da caixa d'água Sai desse lado e a máquina vai ser instalada aqui A outra é aqui Sai daqui Já entra direto aqui embaixo dessa viga Por dentro da caixa d'água e sai lá onde vai ser instalada a máquina E a outra Tá a saída do tubo aqui Esse tubo pode ser cortado Aqui vai meia polegada e um quarto Aí vem andando por baixo, bem liso e baixo Passa por dentro da caixa d'água E vai lá naquela traseira lá Onde vai ser instalada a máquina De repente a gente inverte Inverte não, essa máquina vai ficar lá do lado Lado direito lá Ok, é isso aí, depois a gente conversa Abraça Desce o tubo aqui Vai ter os centímetros do reboco A sanquinha de gesso Já achamos sete, né E depois o posicionamento da evaporadora é aqui Logo aqui tá essa mangueira aqui Tá O outro quarto São dois quartos É em cima da porta aqui Tá O tubo Matheus, onde é que tá o tubo aqui? Tá escondido ali no reboco Ali ó Aqui ó Ali tá os tubos A gente só vai dar uma picotada ali E ele já aparece ali O ar-condicionado vai em cima da porta A questão do dreno O dreno vai ser aqui pro lado direito Então tem um banheiro aqui Aqui tem um banheiro Então o dreno cai aqui O dreno lá da sala Ele provavelmente cai ali na cozinha E aqui é o último quarto de trás Onde os tubos estão ali ó Certo? E o dreno aqui cai pro lado esquerdo E desce pro banheiro E aqui a gente vai descer com o dreno Até embaixo Depois o pessoal da hidráulica termina A conexão do dreno aqui no banheiro E o dreno desse aqui Que é o da sala Daí como aqui ele vai fazer Aqui no meio Ele vai fazer uma ilha Que é a pia Vai ser diferente A TV lá A cozinha aqui Mas ele vai fazer uma ilha Aqui no meio já vai descer água Então o pessoal da hidráulica Pode usar a descida aqui na parede E fazer a conexão do dreno Dessa máquina aqui Beleza? Amigo Depois a gente se fala Um abraço E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto